Mateus Martins pode jogar na Itália no ano que vem, Chelsea quer Declan Rice, Real Madrid na briga por Milan Skriniar, PSG de olho em Manuel Ugarte, Douglas Luiz disputado no mercado e muito mais. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. O Flamengo anunciou a renovação de contrato do volante João Gomes, que tem 21 anos. O novo contrato vai até 2027 e, de acordo com o site Globo Esporte, o salário teve um aumento de cinco vezes do que vinha ganhando. O novo salário é de cerca de 250 mil reais todo mês. João Gomes é tido como grande aposta e é especulado em times como Real Madrid, Milan, Lyon, Liverpool e entre outras equipes. Cedric Bacambu assinou por três temporadas com o Olimpiakos da Grécia. O centroavante de 31 anos estava no Olímpico de Marsella e chega sem custos. Mateus Martins está na lista de reforços da Udinese para a próxima janela de inverno. A ideia do time italiano é já alinhar e, quem sabe, concluir a negociação com o Fluminense antes do fim do ano. O atacante de 19 anos vem sendo monitorado de perto pelo futebol europeu há um bom tempo, visto que é tido como grande promessa. A informação é do jornalista Bruno Andrade. Segundo informou o jornal britânico Sportsmoly, Alejandro Grimaldo é observado de perto pelo Arsenal e Newcastle. Além disso, no futebol italiano, Juventus e Internazionale também querem o jogador. Ele está no último ano de contrato com o Benfica e logo pode assinar um pré-contrato, chegando de graça na próxima temporada. Porém, de acordo com o jornal, o Newcastle pretende fazer uma oferta ao Benfica na próxima janela de inverno, o que pode ser bem atraente, já que essa pode ser a última oportunidade do Benfica receber alguma compensação. Douglas Luiz tem contrato com Aston Villa somente até o fim dessa temporada e não pretende renovar. Por isso, ele deve se tornar um agente livre, podendo reforçar qualquer equipe sem custos na próxima temporada. E claro, então, que chama a atenção do mercado. Aos 24 anos, o jogador está na mira de pelo menos 5 equipes, informou o jornal The Sun, que seria Liverpool, Arsenal, Chelsea, Roma e ainda o Milan. Em qual desses times você acha que ele se encaixaria melhor? Comente! Visando o futuro, o PSG pensa em Manuel Ugarte como opção no meio de campo. O jovem de 21 anos tem se destacado no Sporting e o seu talento não passa despercebido. O uruguaio tem contrato com o time português até 2026 e está avaliado em 15 milhões de euros, porém certamente só sai por um valor acima do que isso. De acordo com o portal Ficharres, Luiz Campos já está monitorando o volante, e então é um possível reforço do PSG para a próxima temporada. Afim de reforçar o meio de campo, Declan Rice é uma opção que o dono do Chelsea, Todd Boyle, admira muito, visto que é um dos melhores do mundo em sua posição. Segundo revelou o jornal Cautio Mercato, o inglês é também um desejo da direção do Chelsea, nome que vem sendo especulado por lá há um bom tempo, visto que ele pode ser uma grande contratação e trazer um grande diferencial. Porém, vale destacar que o West Ham não pretende facilitar a saída, e sempre que foi especulado, deixou bem claro que Declan Rice só sai por um valor acima de 100 milhões de euros. O jornal lembra ainda que o Chelsea não está sozinho, sendo Tottenham, Liverpool e Manchester United como outros interessados no volante. O Real Madrid está na disputa pelo defensor Milan Skriniar, uma grande oportunidade para a próxima temporada, e que já está na mira de PSG e Barcelona, além de outras equipes da Premier League, como o Tottenham e também o Chelsea. Skriniar está no seu último ano de contrato com a Internazionale, e pretende buscar um novo desafio. Por isso, na virada de ano, ele já pode assinar um pré-contrato, e reforçar qualquer equipe na próxima temporada, sem nenhum custo. O jogador de 27 anos é um dos melhores do mundo em sua posição, e por isso o Real Madrid não tira o olho, e hoje tem o PSG como o time mais forte na disputa. O time francês, inclusive, tentou a contratação nesta última janela, mas não chegou a um acordo com a Inter, que não facilitou a saída, mas agora ele pode ficar livre no mercado. A informação foi divulgada pelo Futebol Insider. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Um forte abraço, e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço, e a gente se encontra em uma nova oportunidade.